Nós vamos esperar, já que tivemos convocações seguidas da Câmara dos Deputados. Não há, evidentemente, uma disputa política de poder. É um problema espacial, é que o Congresso Nacional funciona no plenário da Câmara dos Deputados. E é preciso esperar para que o Congresso funcione. A condição era que nós apreciássemos, na sessão do Congresso de hoje, o veto que foi aposto ontem. Isso, na prática, seria uma temeridade, porque pareceria confrontação de poderes. E não é uma boa sinalização para a democracia. Não há confronto, nós vamos esperar. O presidente da Câmara, ele não é membro da mesa do Congresso Nacional, mas ele pode, e foi isso que ele fez, marcar sessões coincidentes. Então, nós vamos esperar para apreciar os vetos. Eu acho que a política, ela pode ser tudo, mas ela não pode colocar os seus caprichos acima do interesse do país. Há uma exigência com relação à apreciação desses vetos, da chamada pauta-bomba. Essa seria uma nova sinalização que nós daríamos ao país. E é, portanto, importante esperar para realizarmos a sessão do Congresso Nacional.